Bom dia, Leste e Norteeste, Minas! Salve, som! Na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. Ah, o balanço geral, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, é um show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento sim, porque aqui é o BG, mas tem assinatura de credibilidade da TV Leste. Vem, 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 ó! Quarta-feira, coração da semana, o balanço geral está no ar, com o Nicomédias Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, valeu, Massulo! Tamo junto, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 12 de julho de 2023, o coração da semana e o BG está no ar. Começamos com imagens, ao vivo, da câmera da TV Leste, instalada no prédio da emissora, mostrando aí a região do bairro Vila Bretas. Olha! É de novo sem nuvem, né, ô! Mas também as nuvens, o diretor falando que as nuvens viajaram, né, foram lá pra região de Patinga. Não tem tempo de voltar não, diretor? Cadê o diretor? Não ouviu a voz dele hoje, coitado? Hã? Bom dia, diretor! Ué, Deus te abençoe também! Hein, diretor? Essas nuvens aí, as que foram embora ontem, elas não voltaram ainda não, né? Ainda não! Estão de férias, é! Todo mundo está de férias, é! Aí, 28 graus de temperatura, que imagem sensacional, hein! Sol radiante em GV, umidade relativa do ar varia entre 29% e 91%, viva Valadares! Viva o Leste, o Nordeste, Minas! Viva o Balanço Geral, que já está no ar! E a informação não para!